De fato, tem que dar um fim nisso. Que é o topo, rapaz. É o topo. Ixi. Ah, acho que... Tempos mudam, lugares mudam, pessoas mudam... E quem... Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Quem acaba não se adaptando para continuar na mesma... Na qual o local que ele está, no caso aqui... Essa pessoa acaba ficando para trás. Aí, quanto a isso, é só dois caminhos. A pessoa se adapta ou acaba não agregando mais com o que ela quer estar. Eu nunca imaginei eu ter que fazer isso. Porém, eu tive uma conversa séria contigo. Onde você tomou a decisão que não era para você tomar. De aumentar uma parada. Tanto que o patrão veio e rolou tudo aquilo. Eu troquei uma ideia contigo. Porque você era um cara que eu nunca imaginei estar fora daqui. Porque eu gosto de você demais. Consequentemente disso, você ficou... Você mudou. Algumas pessoas vieram falar para mim comportamentos que você teve. De descontentamento com a situação. E além de a gente não ter trocado essa ideia. Hoje, mais uma coisa que... Coisa que... Assim, a gente tem uma filosofia de um segmento. Em relação ao Remap. O Gordão falou que chegou um cliente lá. Falou que você tinha passado numeração para ele mesmo calibrar o Remap. Porque era só contigo que fazia. E... E tu não queria perder o tempo. Alguma coisa assim. E assim... Não era só você que faz isso. Eu deixei sim para você fazer a situação que eu queria. Você se dedicando ali. Porque eu achei que isso era uma coisa que você ia gostar. Não foi para me aproveitar do seu trabalho. Era um negócio que eu queria mais para o seu proveito. Porém, chegou a isso acontecer. Quando que foi, Gordo? Hoje. Eu não entendi muito bem. Hoje, chegou um cara com um GTR. Falando que tu passou o bagulho para ele. De como fazer o Remap. Que você mesmo faria. Então, mano... É porque é só a pessoa. Dona do veículo. Que estaria conseguindo aplicar. No próprio carro, né, patrão. No dia que eu passei isso para ele. Após isso, no caso, foi arrumado. Mas aí... Então, mano. Sinceramente. Eu acho que... Eu concordo. Tu não está mais feliz aqui. Tu não... Não sei se você não está mais feliz com a minha liderança. Mas... Adeus, mano. Piloto. Então, chefe. Concordo com as suas palavras. Eu ia deixar ele despedir, mas a bala estava no pente. Já não deu nem tempo. Pode falar, piloto. Com as suas palavras. A gente está sempre se empenhando aí, se dedicando o máximo que você quiser. Mas a gente já tinha feito o trampo, tá ligado? Outro estava capotado e como uma pedra, não tinha como pegar. A gente estava esperando um pouco para puxar outro. No que a gente puxar outro, eu pergunto onde vocês estão. Vocês estavam fazendo caixinha e tal. Eu não gostei, tá ligado? Então, mano... Eu acho que a prioridade tem que ser o que o seu irmão pede. Não ir lá fazer uma... A minha oficina está ali o tempo todo, tá ligado? Mas nessa hora, você está falando na hora que eu dei o fuga com o idoso? Pézão, não adianta, mano. Não adianta, velho. Eu tentei mil vezes. Eu já me falaram já como tu era, tá ligado, mano? Até no mesmo bagulho que você fez, mano. Deu bosta. E aqui não ia ser diferente, mano. Nossa! 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 Caralho, mano! Já é pedido. Acorda pra vida, hein! Acorda pra vida, hein, Pézão! Acorda pra vida, hein! Meu irmão! Tu melhorou, tu melhorou, tu melhorou! Tu tá dando uma desequilibrada já! Então, acorda pra vida! Eu acho que ele hoje só tá disfarçando. Não, eu só... Isso, mano! Não fala um bagunho desse, não! Quero ver a ação dele, velho! Coitado! Vai, caralho! Escutando? Então, primeiramente, em relação a mim... Na minha opinião, hoje em dia, eu sou um dos caras que... Pelo menos, falando de mim, eu sou o cara que, hoje em dia, dá quase 100% de mim pra elements, tá ligado? Poderia ter ela presencial, né, velho? Poderia ter feito mais, né? Foda, hein, velho! Inclusive, eu acho... Eu acho que, tipo, até às vezes eu tô dando muito pra... Tipo, assim, eu tô dando meu conforto pra elements, tá ligado? Você tá dando muito pra elements? Como assim, pai? Gostei! Pra mim não tem nada, pra mim não tem nada! Bem desse jeito aí, na minha direção, que você vai dar de tubada, não sei! Parece que eu falo aqui... Inclusive, hoje foi, tipo, um dia que eu, mano, não parei num segundo só de fazendo as coisas, enfim... Ixi, eu tô dando muito eu aqui... E em relação ao que você falou, além de concordar, tipo, eu queria também falar pra geral... Tipo assim, mano, eu já falei isso pro chefe, mano, vou falar pra geral... Tipo, a empresa hoje tá num... Como é que eu posso falar? Não é... Num auge... Não é empresa, é família, não é empresa! A família hoje tá num auge, que tipo assim... Não tem como só, tipo, chegar lá e fazer... Tipo, a coisinha que faz todo dia, que sei lá... Picar carro, fazer o básico e pá... É isso aí! Na minha opinião, vocês... Cada um de vocês tem que, velho... Olhar pra cada um e falar, mano, o que a empresa tá precisando... Ou o que eu posso melhorar mais pra ficar melhor essa família... Então, na minha opinião, é isso também, tá ligado? Eu acho que o pessoal tá fazendo... Dedicação, né? Exatamente! Você acha que é uma dedicação de muita gente! Exatamente! Não só dedicação, mas tipo, o pessoal querer realmente aprender! O pessoal querer realmente é atrás, porque eu não vejo o pessoal querer! Esse é o problema! Sim, concordo! Eu posso passar pra você agora, chefe? Eu tinha tudo pra falar, já falei! E aí, Delby? Então, Val... Acho que um dos caras que foi mais apontado naquela reunião lá, foi você! Anda dormindo, sempre... Não sei o que acontece contigo! Depois que você deu um tapinha no cigarrinho de artista, no presencial, tomou... Nossa! Nossa! Mano, eu não sei qual é a visão que as outras pessoas têm, mas a visão que eu tenho de mim é que esse mês, basicamente, foi o mês que eu mais me mudei, porque eu tô passando por um processo de amadurecimento que eu não tive, tá ligado? Então, tá sendo meio que uma explosão de emoções e sentimentos que eu nunca senti na minha... Tipo, de alguém me chamar pra conversar, de alguém pra ter um carinho por mim, tá ligado? Me abraçar... Porque sempre fechado no mesmo local, tá ligado? Então, eu tô passando por certos processos de amadurecimento, tipo, pô, esse mês eu tive o meu primeiro beijo, tá ligado? É uma coisa que acontece na pré-adolescente... Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, você é isso, dá dessa! Eu tô sem... Meu primeiro beijo! Ah, mas merda, mano! Eu tô sem... Ah, mas tudo clima, mano! Ah, mas é sinceridade, mano! Tu deu teu primeiro beijo, mano! Que que é isso? Acordei minha mãe, mano! Caramba, eu vou me a graça, Zé! Eu tô... Eu não tô rindo, não! Mas faz sentido sem ele falar! Aí, o que acontece, mano? Eu quebrei muitas barreiras que, tipo... Me senti meio que um super-herói, tá ligado? Meio que é esquisito falar assim... Mas, tipo, é muitas emoções que eu nunca senti, mano! Tá ligado? Tipo, véi... É coisa de louco, mano! E em relação eu tô sim, mano! Com certeza eu tô tentando quebrar outras barreiras, tá ligado? Em questão de organização... Tipo, de estar preparado para o que der e vier... E, mano, eu falo por mim mesmo, mano! Não sei porque as outras pessoas apontaram... Mas isso aí não... Não diz... Mas por mim, véi... Eu tô... Tocado pra sair da zona de conforto... Eu tô aqui pra melhorar... E qualquer responsável que eu for colocar na minha mão... Eu vou tentar dar uma ao máximo... Porque... Não é o bom da massa! O cara que... Ah! É o coitadinho! Fica quietinho no canto dele! Não! Eu quero quebrar todas as barreiras e subir, véi! Coloquei muita coisa na tua mão... Tá ligado? Muita responsabilidade... Já não é de hoje... A gente já tá há meses falando nisso... E as decisões difíceis são as mais difíceis, mano! E, mano, eu não queria fazer isso contigo... Tá ligado, mano? Mas, mano... Chega um ponto que não dá mais... Fechou? Fechou! É nóis, irmão! Vou fazer isso contigo... Tá ligado, mano? Mas, mano... Chega um ponto que não dá mais! Fechou! Fechou? Fechou! É nóis, irmão! Nossa! Eu acho que ele repetiu a piada... Deu uma... Quebrada de clima aí... Viu que bosta que ia ser assim? Se fosse, eu deu... Uhum... Então eu não quero ter que fazer... Bom, então bora... Repetiu a piada... Acabou que deu uma quebra de... Né? Só que os outros... Falando que não tá mudando... Então bora mudar... O jeito que você é pra todo mundo... Não só pra mim... Ele tá engraçadinho... Ele tá engraçadinho... Ele tá solto hoje... Mel? Chefe... Concordo com o que tu falou... Essa semana aí... Tava bastante demanda aí... Pra trabalho e coisa... Tentei colar mais cedo... Colar não te ajudar... No que foi preciso... Não... Consegui... Nem nada... Que é o bagulho que eu tô fazendo... Apesar de acho que ninguém saber... Mas eu... Sei lá... Mas eu tento... Acho que por não tá focando nenhum dos dois... Nem fuga, nem bala... Não consigo melhorar em nenhum... Mas tamo aí... Tô sempre tentando melhorar... Uhum... Mel... Eu curto muito você... Você é uma pessoa muito massa... Muito foda... Tá ligado? Legal pra caramba... Pra gente... Todos nós aqui... Só que... Não vejo nem a questão... Só da zona de conforto... Que você se encontra hoje... Que você é mesmo... Ué... Essa desgraça crachou... Vai lá... Caramba... Eu te amo papai... Eu mesmo... Além dessa zona de conforto... Que eu vejo que você tem... Tá ligado? Que eu quero que uma coisa que você melhore... Tá ligado? Tem uma coisa recorrente... Que acontece... É você no rádio... Diversas vezes... Você não tá prestando o que tá acontecendo... Isso foi em diversas ações... Hoje mesmo... Eu tava aqui... E você tava... Pisando a carona... Não sei o que... Tava na mesma situação que... Quadra diversa... Diversas vezes... Tá ligado? E mano... É difícil ter que tomar essas decisões... Tá ligado? É difícil... Mas eu necessito... Adeus... Cogô? Então chefe... Em relação ao que você falou... Tá conseguindo... Foda rapaziada... Foda... Eu já vim com essa decisão aqui já... Aqui pra cima... Das duas pessoas... Tá ligado? Ninguém aqui mais vai cair... Relaxa... Já passou já... Acho que cada um aqui... Pelas coisas que a gente conversou... Melhorou... Não vou ficar apontando... Porque é muito papo... Mas cada um aqui tá melhorando... Realmente o Rick... Vou falar sobre as pessoas que acabaram tomando o Rick... Ele tava tomando muitas decisões... Ele achava que era o chefe... Ele achava que ele era o chefe... E muitas... Diversas vezes... E isso... Não dá certo... E... Mano... É foda... Tipo... Tipo... A Mel também foi muito foda fazer isso... Só que mano... Ela tava numa... Zona de conforto muito grande... Coisa que nem eu tinha percebido... Foi naquela reunião que eu falei pra vocês... Trazer até minhas pessoas... E foi que eu notei que realmente... Eu não via... Ela querendo talvez... Não... Não conseguia enxergar... Talvez melhor... Alguma coisa que ela queria melhorar... E a rádio era uma coisa muito complicada... Que uma hora ou outra... Alguém daqui poderia estar junto... Depender dela no rádio... Ia ficar... Na pista... Balvejado... Alguma coisa mais séria... Então mano... É foda... Mas tem que tomar a decisão... Porque rádio... Comunicação... É uma coisa muito importante... Diversas vezes... Comunicação na rádio não existia... E além de muitas... Diversas vezes... Por essa falta de comunicação... Ela ficar estressada... E... Estou lá com os outros... Eu já vi diversas vezes... Vocês também viram... Então é isso... Rolou esses dois PD... E vamos seguir agora... Que eu quero ter uma reunião com vocês... Lá no QG... Eu tenho uma proposta de empreendimento... Que muito foda... Muito daora... Que que é isso... Que boé... Que isso... Fica aqui... Fica aqui... Não vai não... Não vai... Não vai... Eu sou curioso... Eu tô de moto... Nossa... Eu vou pular de paraquedas... Foda... E foi embora... Que é o ponte do paraquedas... Daora... Caralho... Que ele sabe... Movimentado... Tá mano... Bora lá então... Tem um bagulho bem zica... Eu até quero falar com o Boltz... Isso aí... Que... Que... Como assim... Não sei... Tem até o da RKZ... De NC aí mano... É... E vindo escolar coisando aí toda hora... Faz... Tá bom... O escritório lá... É... Extraqueiro... O Boltz é caloteiro... Não sumiu... Tem ninguém aí... Pio... Mano... Fala pra mim... Que você não foi lá na live dos caras... Viu que não tem ninguém aqui... E eu tô subindo à toa... Mano... Fala pra mim... Fala pra mim isso... Amigo... Não... Fala... Não... Não vou acreditar em você cara... Porque meu cérebro não quer... Meu coração tá acreditando... Mas meu cérebro não quer acreditar cara... Fala que tem gente aqui... Sua... Para de graça... Já tô tão perto... Sua ali... Eu vou entrando... Ah de foda-se... Eu vou dar meta... F***... Ei man... Ei man... Ei girl... Então família... É o seguinte... Eu tava indo na reunião... Que reunião CJ? Ah papucinho né mano... Você tá usando metafetamina é mano... Sim... Aí eu falei... Não lá... Não... Deixa eu explicar... Aí eu falei... Vou lá... Cheguei na metade do caminho... Chegou o momento... Que eu falei... Galera... Só que tá bom né... Mandaram a Loki no grupo... É isso... É isso... Falei... Não... Vou lá... Vou lá... Que a baralha é séria... Né... Já mandaram uns três pra vala já... F***... E eu parei de assistir... F***... F***... Vou lá... Meu carro capotou... Eu tô subindo a pé... Tô aqui a 1h... Subindo com a bola da pé... Pra mim chegar aqui... Não tem ninguém... Nessa graça... F***... 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 É muito furtamente... A gente não usou rápido... Peraí... Eu tô a 1h... Subindo essa p****, vé... E eu tô tomando... Os paraquedas... Descendo... E os cara falando... F***... 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 Tem ninguém lá, não vai, eu falei, foda-se, estou trollando, e agora estou aqui. Tem uma bike agora para você descer. Vai tomar no fundo, só um desabafo, desculpa. Você está em cima. Ah, foda-se, chefe, estou em cima, faz o L. Vou subir aí e te buscar, mano, que é tão... Não, 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 não vem, não vem. Faz o L para a porra. Eu vou me tacar lá de cima, gente. Eu vou me tacar lá de cima. Não, 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 não. Eu amo a minha vida. Tem sim, tem sim. Amo a minha vida. Tem sim, tem sim. Tu ama a tua vida, mano, faz isso não, mano. CJ, tu ama a sua vida, irmão, faz isso não. Deixaram, deixaram. CJ, se tu morrer eu te mato, moleque. Me deixaram um cara aqui, mano. Tinha um carro aqui, moleque. Eu quase chorei quando eu vi o carro. Quando eu encostei no carro, o carro está trancado. Eu acho que ele se tomou o PD, mano. Obrigado, família, presença de geral, mano. Foi bom ser da Hermes, valeu. Eu volto daqui 15 minutos. Valeu, mano. Não, 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 chefe! Eu estou aqui no morro, cara. Já era. Não, não, se mata não. Eu estou aqui no montinho de dia, estou subindo. Tá bom, chefe. Pode deixar, chefe. Eu vou pegar uma bike aqui, foda-se. Vou descer de bike. É isso. Você vai se jogar da bike daí? Provavelmente eu vou cair em algum buraco igual quase aconteceu agora e... É isso. Obrigado. Tá, tu vai se jogar de bike? Não, não vou porque senão eu vou... Tá, eu estou subindo, estou subindo. Tá, e eu estou descendo pelo caminho que sobe, sentindo madeireira. Puder me pegar e na humildade de um pombo é isso. Ah, família, vai tomando o cu, cara. Não tenho como. Hoje com... Achei o carro dele aqui. Tu viu ele capotado aí? Olha da onde eu corri até aqui em cima da montanha. A pé. A pé, chefe. A pé. Deixa eu colocar um filtro aí, chato, senão eu não vou conseguir ver nada. Vou pedir um reboque aqui. Vou mandar lock no grupo para alguém fazer. Faz a boca de alguém, ô... Já é, chefe. Para de headshot. Mandei a lock aqui, mano. Aí, chefe, não é por nada não, mas eu estou com saudade do Rick. O que aconteceu com ele? Ah, ele morreu, mano. Ah, não brinca, mano. O que aconteceu? Eu não peguei essa parte. O que houve? Ah, mano, ele fez uma coisa aí, tá ligado? Tipo... Ele estava achando que ele... Sei lá, era o líder daqui, não sei. Puta, mano. Pô, ele estava agadando a cidade em toda, falando que ele era chefe da Elements, mano. Não, não, não era isso, não. Estou zoando, era só para colocar fogo no parquinho, mano. Pô, logo agora que eu comprei um carro, quem vai remapear meu carro agora? Sumi dano o tanhão. É a nova frase. Estou triste, não estou morto. É a nova frase. Beleza, chefe! Ah, não varia! Ah, não, não, velho. Vai tomar no cu, chefe. Ah, não! O que aconteceu? Ah, velho, desisto, velho. Hoje não é meu dia, mano. Minha bicicleta não para... Se vocês pararem de ouvir minha voz, é que deu tudo errado. Minha bicicleta não para nunca, não para nunca. Eu vou descer o parquinho todo. Caramba. Ah, porra. Ah, bicicleta. Trembou, aluno, não conseguiu parar nunca. Ai, mano. Eu vou desistir na hora, velho. Ai, mano. Seu risco. Eu sigo trampando. Estou no meu corte, fazendo a minha grana. Estou seguindo o meu próprio plano. Devo nada pra ninguém se eu não tava do meu lado quando eu tava só imaginando. Onde ia chegar o que eu tive que fazer hoje? Parece que eu tô sonhando. Parece que eu tô sonhando.